Silvio de Abreu é um dos principais autores de novelas do Brasil. Escreveu 18 novelas, supervisionou 13. É autor de vários sucessos, entre eles, Éramos Seis, Vereda Tropical, Guerra dos Sexos, A Próxima Vítima, Rainha da Sucata, belíssima, só pra citar alguma das novelas. Foi o responsável pelo gênero de teledramaturgia da Globo e, como executivo, uma das suas principais preocupações era lançar novos autores. Pegar uma geração que gostava de novela, sabe escrever novela e valoriza esse gênero. Porque só assim, pra trazer novos elementos e, ao mesmo tempo, atender aquele público fiel, do bom folhetinho. Silvio de Abreu é um dos grandes. Silvio de Abreu é um mestre pra muitos outros, é referência pra essa geração mais jovem que faz telenovela. Aliás, o Gustavo Reis, atual autor aí, que tá na faixa das 19 horas, né, com o Fuzuê, ele diz que assistiu muita novela de Silvio de Abreu, muita novela do Cassiano Gabus Lins, e por isso traz todo esse humor, essa agilidade, pra faixa das 19 horas. Agora, em julho, a telenovela diária completou 60 anos no Brasil. E tudo começou lá com 25499 ocupado, com Glória Menezes e Tarcísio Meira nos papéis principais. E claro que, a partir dali, a gente já gostava de um folhetinho, a gente já gostava daquela dramaturgia que era apresentada ao vivo pela TV Tupi, pela própria TV Excélsior, ou que vinha ali pela TV Paulista, pela Record, mas tudo era ao vivo. Era meio teleteatro. A partir de 25499 ocupado, foi que a gente pegou o gosto dessa telenovela, desse folhetinho diário. Bom, a gente quer saber do Silvio de Abreu. Três perguntas para Silvio de Abreu, aqui no canal do Manute no YouTube, no No Play News. A primeira delas, por que que novela faz tanto sucesso aqui no Brasil, Silvio? Eu acho que a novela no Brasil faz muito sucesso, a novela brasileira, a novela que nós produzimos aqui, porque ela é feita de uma maneira estritamente profissional. Eu acho que nós temos uma produção excelente, nós temos ótimos atores, nós temos ótimos autores, ótimas ideias, nós colocamos assuntos que são relevantes para a sociedade. E essa discussão é uma discussão que fica dentro da casa das pessoas, dá um assunto para as pessoas poderem falar, poderem discutir, poderem pesquisar, poderem aprender mais. Então, eu acho que a novela, ela preenche toda uma parte emocional, preenche também uma parte intelectual e, principalmente, é um grande entretenimento. Então, uma boa novela, ela faz com que o telespectador se envolva dentro daquela trama, viva aquilo, de uma maneira muito intensa. Isso é irresistível. Eu acho que sim, um grande mérito dos atores, um grande mérito dos diretores, um grande mérito da produção e um enorme mérito dos autores. Porque os melhores autores de teatro e de cinema e também de literatura no Brasil já escreveram novela. E eles, eu acho que a novela se aprimorou muito na década de 70, durante a ditadura, porque esses grandes autores, como Dias Gomes, como Braulio Pedroso, como Jorge Andrade, como Nelson Rodrigues, eram autores que estavam impedidos de trabalhar por causa da censura naquela época. Então, e vindo para a televisão, a TV Globo, ela juntou todos esses autores e fez com que as suas ideias, agora, embaladas num outro tipo de produto, pudesse também ir para a casa das pessoas. Então, isso foi, isso deu uma qualidade extra para a novela, que se juntou com todas as outras, as outras, os outros elementos, que fizeram esse produto ser esse produto de Skol da televisão brasileira. A novela é um grande sucesso também na América Latina, mas ela não tem a mesma qualidade da novela que a gente faz aqui no Brasil. E eu tenho um grande orgulho de fazer parte desse grupo que fez a novela ser esse produto tão importante intelectualmente e um produto também muito consumido pelo público brasileiro. Silvio, você é uma referência na autoria de telenovelas, fez grandes sucessos. Claro, teve aquela novela que fez mais sucesso, a que fez menos sucesso, a que agradou o público, aquela que a crítica não gostou, a que não bateu meta, não bateu meta de audiência, enfim, deve ter de tudo. Mas você é uma referência num mercado em que a gente sabe que teve muita gente boa que escreveu e ainda escreve telenovela. você tem um autor preferido? Qual é o seu autor preferido? Nós temos excelentes autores de novela. Excelentes. Eu não vi, eu trabalhei uma época com autores da América Latina, com esses grandes autores, mas eu não vi neles algum autor que tivesse uma qualidade comparável com com a melhor qualidade dos nossos melhores autores. Claro que você não pode falar de novela, de autor de novela, sem citar Janete Clare, sem citar Gilberto Braga, sem citar Cassiano Carlos Mendes, mas, para mim, como discípulo dela, a melhor autora de novela que nós já tivemos, temos, porque os trabalhos dela estão vivos até hoje, foi Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro era um fenômeno de criatividade, de modernidade, para a época que ela fazia novelas. de bom gosto, ela tinha uma percepção para o que era importante dizer naquele exato momento no Brasil e tinha uma narrativa impecável. Ela inovou a maneira de contar uma história, foi ela que tirou o ranço das novelas que vinham de fora, no início, das produções de novelas, as novelas cubanas e mexicanas, mexicanas, acho que não tinha, acho que eram mais cubanas, as novelas cubanas e argentinas, eram as novelas que a gente refazia aqui. Ela adaptou, a moça que veio de longe, mas ela já dava uma modernidade no texto, uma modernidade na maneira de contar aquela história. e ela colocava nos personagens um raciocínio que os outros autores que tinham feito os originais não colocavam. Então, os seus diálogos eram muito melhores. Além dos diálogos e da narrativa, tinha a modernidade da escolha do tema e ela era impecável. e o que mais me espanta na Ivani, como também tenho que dividir isso com Jeanette Clare e com Geraldo Vietre, era que eles faziam uma novela atrás da outra. A gente, mesmo no auge das novelas aqui dos anos 80 e 90, a gente fazia uma novela e a gente parava um ano para fazer uma outra novela. Porque tinha um tempo de raciocínio, um tempo de produção, um tempo de tirar uma novela da cabeça e enfiar outra história na sua cabeça para escrever aquilo e elas não. Esses autores dessa época, volto a dizer, Ivaninha, Jeanette, Vietre, eles escreviam uma novela atrás da outra. Como era possível isso, meu Deus? Não é só uma questão de criatividade, uma criatividade inesgotável, mas de uma disposição física. Porque escrever novela é uma coisa tão difícil. eu sei, eu fiz muito, eu sei o que custa você acordar de manhã, sentar na máquina e só levantar no fim do dia. E elas faziam isso. Claro, as novelas eram mais curtas, mas não importa. A criatividade tinha que estar lá, tinha que estar crescendo, tinha que estar cada vez ter uma ideia nova para conseguir isso e fizeram um enorme sucesso. Então, para mim, a grande autora brasileira por tudo que ela fez, por tudo que ela deixou, por tudo que ela ensinou para as outras pessoas, para os outros autores. Janete Clare trabalhou com ela antes de ser Janete Clare. A minha grande autora brasileira que eu sempre vou reverenciar e que vai sempre fazer sucesso, sempre que uma novela dela for refeita, será um grande sucesso. porque ela era um fenômeno. Ivone Ribeiro, para mim, é a grande autora de novela do Brasil. Então, Silvio, para encerrar, qual é a sua novela preferida? A sua, que você escreveu? Uma novela predileta de todas as que eu escrevi, novela predileta da minha autoria, e eu não tenho nenhuma. Para mim, todas elas foram importantes, cada uma em um determinado momento da minha vida, com cada uma eu aprendi alguma coisa, eu me envolvi em todas elas da mesma maneira. Agora, as que fizeram muito sucesso e as que fizeram foram fracasso. Mas isso faz parte de qualquer vida, qualquer carreira, tem sucesso e tem fracasso. Se eu fiquei muito feliz com os meus sucessos, eu também aprendi muito com os meus fracassos, porque é aí que você cresce no fracasso, que você se questiona, que você vê aonde é que você errou, que você vê, onde é que você pode melhorar, se aprimorar, não repetir as coisas erradas que você fez, porque a gente nunca sabe tudo. Realmente, a gente está sempre aprendendo. Alguma coisa que funcionou em um determinado ano não vai funcionar em outro ano. Alguma coisa que fez, algum tipo de narrativa que fez muito sucesso há dois ou três anos atrás, se você fizer hoje não vai ter o mesmo impacto. Então, cada momento é um momento diferente na vida da gente. Uma novela dos outros, sim. Uma novela de outros autores, autores que eu admiro, eu tenho várias. Não seria capaz de dizer uma, esta é a minha novela predileta, mas eu tenho que citar algumas que serão as minhas novelas prediletas. Sem dúvida, Vale Tudo, de Gilberto Braga, Leandro Brassés e Agnaldo Silva, é uma novela que todo fã de novela deve citar, porque é uma novela extraordinária. Uma novela totalmente pertinente para a época que foi feita, de uma produção impecável, um texto maravilhoso, um elenco sem defeito. Então, eu acho uma novela muito, muito, muito boa. A mesma coisa que eu posso dizer de Que Rei Sou Eu, do Cassiano Gavos Mendes, pela inventividade, pela produção, pelos atores, por tudo que a novela representou naquele momento da sociedade e também como entretenimento. A mesma coisa, eu posso falar de Mulheres de Areia, da Ivane Ribeiro, novela impecável, um melodrama como poucas pessoas sabem fazer, como poucas pessoas sabem se envolver com bom gosto, com relevância, com excelentes personagens. Essas novelas, sim, são novelas que são inesquecíveis para quem gosta do gênero. esse foi o Silvio de Abreu aqui no canal do Vanute no YouTube, o No Play News. Aliás, eu já disse isso, volto, sempre, sempre repito isso. O Silvio de Abreu foi um dos meus grandes mestres quando se fala sobre o meu gosto sobre televisão. Eu fazia ali várias entrevistas com ele, na época do rádio, e a gente sempre batia muito papo sobre televisão, sobre novela, aprendi muito e aprendo muito com as conversas de Silvio de Abreu. estar lá entre os meus mestres. Bom, este é o canal do Vanute aqui no YouTube, o No Play News. Não deixe de fazer a sua inscrição, se é a primeira vez que você está por aqui, se você ainda não fez a inscrição. Não deixe de curtir este vídeo, de comentar este vídeo e outros vídeos e de contar para os seus amigos que tem um novo canal aqui no YouTube para falar sobre as questões da televisão. Hoje a gente conversou com o Silvio de Abreu sobre novelas brasileiras. Eu encontro você num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.